E o telescópio espacial James Webb mostrou que pode detectar assinaturas de vida em exoplanetas. Mas antes, deixa eu falar rapidamente aqui da nossa parceira Insider. E finalmente o inverno chegou. Eu gosto muito do inverno, não sei vocês. Prefiro o frio do que o calor. Bom, e muita gente acha que usar roupas sintéticas que não são respiráveis é o melhor jeito de se esquentar. Mas olha, isso não é o ideal, porque bastou suar um pouquinho aí você já fica todo fedido. Começa a subir aquela caatinga proveniente do suor, uma desgraça. Mas com a tec t-shirt long sleeve, que é essa camiseta da Insider com mangas longas, isso não acontece. Já que elas são feitas com tecido natural e com tecnologia anti-odor, a já conhecida tecnologia anti-odor, você se mantém quente, cheiroso e confortável. E olha aí só, eu consegui um desconto bem bacana pra vocês. Se vocês usarem o cupom SHUARZA, eu sei, é difícil de escrever, mas vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês pegarem o ctrl C e ctrl V e colar. Então se vocês usarem o cupom SHUARZA, vocês vão ganhar 12% de desconto pra comprar essa camiseta de manga longa ou qualquer outra peça lá no site da Insider. Então capitão mensagem, né? O cupom SHUARZA, o link tá aqui embaixo na descrição, você ganha 12% de desconto pra comprar qualquer peça lá no site deles. Recado dado agora, vamos falar aí do James Webb e a busca por vida fora da Terra. Nossa, só se fala em James Webb ultimamente, né? Mas não é por menos, ele realmente é um telescópio capaz de encontrar vida fora da Terra. E eu estou aqui pra explicar pra vocês como que ele vai fazer isso e por quê. Ingredientes para a vida estão espalhados por todo o universo. Embora a Terra seja o único lugar conhecido no universo com vida, detectar vida além da Terra é um dos principais objetivos da astronomia moderna e da ciência planetária. Graças em grande parte aos telescópios de última geração, como James Webb, pesquisadores em breve poderão medir a composição química das atmosferas dos planetas ao redor de outras estrelas. A esperança é que um ou mais desses planetas tenham uma assinatura química de vida. Aí você está pensando, mas o que é assinatura de vida? O alienígena foi na Lua dele, escreveu o nome dele, assinou a Lua? Não, vou explicar pra vocês o que é uma bioassinatura de vida. A vida pode existir no sistema solar onde há água líquida, como os aquíferos subterrâneos em Marte ou nos oceanos da Lua de Júpiter, Europa. No entanto, procurar vida nesses lugares é incrivelmente difícil, pois eles são difíceis de se alcançar e detectar vida exigiria o envio de uma sonda para retornar amostras físicas. Muitos astrônomos acreditam que há uma boa chance de que exista vida em planetas que orbitam outras estrelas. E é possível que seja onde a vida será encontrada pela primeira vez. Cálculos teóricos sugerem que existem cerca de 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis apenas aqui, na Via Láctea, e vários planetas habitáveis do tamanho da Terra dentro de apenas 30 anos-luz da Terra, se somente vizinhos galácticos à humanidade. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 5 mil exoplanetas, incluindo aí centenas daqueles que são potencialmente habitáveis, usando métodos indiretos que medem como um planeta afeta sua estrela próxima. Essas medições podem fornecer aos astrônomos informações sobre a massa e o tamanho de um exoplaneta, mas não muito mais do que isso. Então, para detectar vida em um planeta que está bem longe na Casa do Chapéu, os astrobiólogos estudam a luz das estrelas que interagiu com a superfície ou atmosfera de um planeta. Se a atmosfera ou superfície foi transformada pela vida, a luz pode trazer uma pista chamada de bioassinatura. Durante a primeira metade de sua existência, a Terra ostentou uma atmosfera sem oxigênio. Embora abrigasse vida simples e unicelular, a bioassinatura da Terra era muito fraca durante essa era inicial. Se o alienígena estivesse olhando para a Terra nesse momento e tentasse identificar a vida aqui com as bioassinaturas, como eu acabei de explicar, ele não ia achar. Ia achar que a Terra estava deserta, que não tinha nenhum tipo de vida. As bioassinaturas eram muito fracas. Mas isso mudou abruptamente 2,4 bilhões de anos atrás, Quando uma nova família de algas evoluiu, as algas usaram um processo de fotossíntese, que é um oxigênio que não está quimicamente ligado a nenhum outro elemento. A partir deste momento, a atmosfera cheia de oxigênio da Terra deixou uma bioassinatura mais forte e facilmente detectável na luz que passa por ela. Quando a luz reflete na superfície de um material ou passa através de um gás, é mais provável que certos comprimentos de onda de luz sejam absorvidos pelo gás ou do material da superfície do que outros. Esse aprisionamento seletivo de comprimentos de onda de luz é o motivo pelo qual os objetos são de cores diferentes. As folhas de árvore do mato são verdes porque a clorofila é particularmente boa para absorver a luz nos comprimentos de onda vermelho e azul. À medida que a luz atinge uma folha, os comprimentos de onda vermelho e azul são absorvidos, deixando principalmente a luz verde para refletir de volta aos seus olhos. O padrão de falta de luz é determinado pela composição específica do material com o qual a luz interage. Por causa disso, os astrônomos podem aprender algo sobre a composição da atmosfera ou superfície de um exoplaneta, em essência, medindo a cor específica da luz que vem de um planeta. Esse método pode ser usado para reconhecer a presença de certos gases atmosféricos associados à vida, como oxigênio ou metano, aquele cheiroso metano. Porque esses gases deixam assinaturas muito específicas na luz. Também poderia ser usado para detectar cores peculiares na superfície de um planeta. Na Terra, por exemplo, a clorofila e outros pigmentos que as plantas e algas usam para a fotossíntese capturam comprimentos de onda específicos de luz. Esses pigmentos produzem cores características que podem ser detectadas usando uma câmera infravermelha sensível. Se você visse essa cor refletida na superfície de um planeta distante, isso significaria, potencialmente, a presença de clorofila. Então é preciso um telescópio que seja incrivelmente poderoso para detectar essas mudanças sutis na luz proveniente de um exoplaneta potencialmente habitável. Por enquanto, o único telescópio capaz de tal façanha é o novo telescópio espacial James Webb. Por isso que ele está sendo tão idolatrado. Ao iniciar as operações científicas em julho desse ano, o James Webb fez uma leitura do espectro do exoplaneta gigante e gasoso WASP-96b. O espectro mostrou a presença de água e nuvens, mas é improvável que um planeta tão grande e quente como o ASP-96b hospede vida. Mas calma lá, no entanto, esses dados iniciais mostram que o James Webb é capaz de detectar assinaturas químicas fracas na luz proveniente de exoplanetas. Nos próximos meses, o James Webb irá voltar seus espelhos para a TRAPPIST-1e, um planeta potencialmente habitável do tamanho da Terra e há apenas 39 anos-luz daqui. O James Webb pode procurar biossinaturas estudando planetas à medida que passam na frente de suas estrelas hospedeiras e capturando a luz estelar que será filtrada ao passar através da atmosfera do planeta. Mas o Webb não foi projetado para procurar vida, então o telescópio só é capaz de examinar alguns dos mundos potencialmente habitáveis que estão mais próximos da gente. E ele também só pode detectar mudanças nos níveis atmosféricos de dióxido de carbono, metano e vapor de água. Embora certas combinações desses gases que eu falei aqui possam sugerir vida, o Webb não é capaz de detectar a presença de oxigênio não ligado, que é o sinal mais forte para a vida. Os principais conceitos para futuros telescópios espaciais, ainda mais poderosos, incluem planos para bloquear a luz brilhante da estrela hospedeira de um planeta para revelar a luz estelar refletida de volta do planeta. Essa ideia é semelhante a usar a mão, sabe? Colocar a mão para bloquear a luz do Sol para conseguir ver algo à distância, quando o Sol está atrapalhando você. É basicamente isso. Os futuros telescópios espaciais poderiam usar pequenas máscaras internas ou naves espaciais grandes externas, semelhantes a guarda-chuvas, para fazer isso. Uma vez que a luz da estrela é bloqueada, fica muito mais fácil estudar a luz refletida de um planeta. E existem também três enormes telescópios terrestres atualmente em construção que serão capazes de procurar bioassinaturas. O Giant Megalan Telescope, o 30 Meter Telescope e também o European Extremely Large Telescope. Cada um deles é muito mais poderoso do que os telescópios existentes na Terra hoje. Apesar da desvantagem da atmosfera da Terra que distorce a luz das estrelas, esses telescópios podem ser capazes de sondar as atmosferas dos mundos mais próximos em busca de oxigênio. Mesmo usando os telescópios mais poderosos das próximas décadas, os astrobiólogos só poderão detectar bioassinaturas fortes produzidas por mundos que foram completamente transformados pela vida. Como o que acontece aqui na Terra. A Terra foi praticamente transformada pela vida que existe aqui. Infelizmente, a maioria dos gases liberados pela vida terrestre também pode ser produzida por processos não biológicos. Vacas que peidam o dia inteiro e vulcões também liberam metano. A fotossíntese produz oxigênio, mas a luz solar também, quando divide as moléculas de água em oxigênio e hidrogênio. Há uma boa chance de os astrônomos detectarem alguns falsos positivos ao procurar por vida distante. Para ajudar a descartar falsos positivos, falsas detecções de vida, os astrônomos precisarão entender um planeta, um interesse, o suficiente para entender se seus processos geológicos ou atmosféricos podem imitar uma bioassinatura. A próxima geração de estudos de exoplanetas tem o potencial de ultrapassar a barreira das extraordinárias evidências necessárias para provar a existência de vida. E esse primeiro lançamento de dados do telescópio espacial James Webb que aconteceu recentemente nos dá uma noção do progresso emocionante que está chegando em breve. E lembre-se que em breve o James Webb vai revelar o espectro daquele planeta que fica no sistema Trapiste, um planeta que tem o tamanho da Terra e que está em zona habitável. Será que vai ser dessa vez que vamos detectar uma assinatura de vida no espaço? Já sabem, para não perder, esse anúncio que será feito, cedo ou tarde, para acabar sendo feito, se você não acredita em vida fora da Terra, você vai morder a língua porque eu tenho muito, eu acredito muito que exista vida fora da Terra. Então quando esse anúncio for feito, já sabem, para não perder, se inscreve no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E já sabem, né, se você quiser comprar camisetas estilosas como essa, que tem tecnologia anti-odor que evita que o seu futuro atrapalhe as pessoas, já sabem, use o cupom CHUARZA no link que eu deixei aqui embaixo na descrição e ganhe 12% de desconto. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!